Esse coração derretido a gente já viu um monte por aí nos muros da cidade, pois de agora em diante vamos ver em caçambas também, caçambas do bem. Não são depósito de lixo, embora já tenha uma sujeirinha ali. É que as pessoas talvez ainda não saibam que nessas, com esta plaquinha em cima, só se deve jogar amor, solidariedade, gentileza. Isso é interessante. Gostou da ideia? Gostei da ideia. Amanhã eu trago alguma coisa para colocar aí. Achei super interessante porque eu acho que é uma obrigação nossa quanto à sociedade, devolver algo daquilo que Deus nos dá, daquilo que a gente conquista na vida. Eu acho isso muito importante e ao ver, ao entender o motivo que ela está aqui, quero sim participar, quero sim ajudar e vou voltar aqui para trazer alguma coisa, com certeza. Vale trazer roupas, cobertores e alimentos não perecíveis. Como é novidade, ainda tem poucas doações. As caçambas foram colocadas esta semana nos parques Flamboyant, Areião, Vaca Brava, Macambira, Cascavel, no Bosque dos Buritis e na Praça do Sol. Mas elas não são fixas, podem e devem mudar de lugar. Eu tinha lá em casa umas coisas do meu filho e eu estava pensando, mas quem eu vou dar? Então eu já sei, amanhã eu vou trazer umas camisetas. A iniciativa de espalhar essas caçambas é do artista de rua Homero Maurício. Ele que já espalhou o coração dele por várias cidades do mundo, Nova York, Chicago, Londres, quer agora contagiar as pessoas com essa ideia de colaboração. É o movimento mundial do amor e o fato de ser uma caçamba tem um porquê. Talvez onde a gente deposita lixo hoje, a gente pode depositar amor, né? Depositar coisas que para nós são lixo, mas para o outro é muito amor. Uma roupa em bom estado, um eletrônico talvez que está defasado e você já não usa, um alimento. Todos os dias uma equipe passa pelas oito caçambas recolhendo as doações que vão ser distribuídas no fim da campanha, no dia 2 de setembro. Mas elas são abertas, não tem tampa, não tem lacre. Qualquer um que passar por uma delas e sentir a necessidade de pegar qualquer coisa, fique à vontade. É livre, é love. Isso pode gerar até uma questão de uma honestidade, porque você imagina você está passando num parque desse e ali dentro tem um monitor de computador que talvez para aquela pessoa não é necessário mais e você passa e não pega, porque você não está precisando. De repente se você estiver muito precisando, você pega. Que Goiânia dê exemplo e elas transbordem amor. Tem muita gente boa ainda nesse mundo, que tem coração bom, que vai ajudar o próximo ainda.